A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, o programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis, Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita, plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na plural, bistec supermercados, muito mais que economia, freta, mulher freta, compartilhar emoções, é uma tradição passada de geração a geração, VIP Car Renault Criciúma, ligue 3431 7878, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, a cara da Pitty, a cara do mano, a sua cara, e churrascaria Criciúma. Ah, se os tíbaros estão lubrificados, e a mente calibrada segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo Mano Dal Ponte e ela, minha deusa, uma estátua viva, esculpida em mármore, carara, deliciosa parada. Sabe qual é o problema? É que não pode rir, né? Não pode? Eu acho que não, quando faz um trabalho assim de vitrine viva. Vitrine viva, baita coisa velha isso aí. Não, vitrine viva, né? Eu cresci vendo vitrine viva, né? Nas lojas, enfim, achava muito legal, mas é desafiador, porque não poder rir, mano... Imagino que a galera não provoca, a criançada, a gurizada, tentando te tirar do promo. Programa do Avesso está no ar. Hoje, quinta-feira, melhor dia seguinte, vamos informar pra você que amanhã Pitty e Mano estarão de greve. A gente vai fazer greve. Eu queria perguntar, a gente não vai trabalhar amanhã também? Não, a gente vai vir trabalhar. Aqui nós trabalha, aqui nós trabalha, entendeu? A gente trabalha uma hora por dia só, mas nós trabalha. É, o que importa é isso, entendeu? Tá tudo certo. O programa do Avesso no ar, nessa quinta-feira de sol, a gente recebe... Eu desculpe, eu não posso falar merda. Uma artista de rua. Será que eu posso chamá-la assim? Uma artista de rua? Eu sei que ela trabalha na rua. Marina Padilha, atriz, bem-vinda ao programa do Avesso. Muito obrigada, Pitty. Eu agradeço o convite, a Mano também. É uma honra estar aqui com vocês, com esse programa tão famoso aqui. É famoso? É famoso. Como é que a gente tá sendo visto na rua, assim, que circula bastante? Vai, conta pra gente. Bom, pelo menos, eu sei que tem bastante ouvintes e sempre esperando uma novidade diferente no programa de vocês. É, então, saber que agora eu estou aqui... Tá na nossa lista trazer artistas de rua na Vesso, tá na nossa lista. Aqueles que ficam congelados, assim, que a gente passa de carro e quer buzinar, quer dar uma piscadinha. Tu é uma delas, Marina? É, que quer dar um beliscão. Ah, não, tocar também não. Tem a galera que quer tocar. Tem as pessoas que querem tocar também, mas isso não... Eles passam a mão na tua bunda, já fizeram isso? Não, isso não pode. Não, mas não poder, não. Você tá no Brasil, né? Isso seria um extremo desrespeito, mas... O cachorro já fez xixi em você? Ah, mas os pombos já... Os pombos já... Os pombos já... Os pombos já... Não, né? Não é de ti? Não, né? Paradinha ali. Foi pouca coisa, mas... Ali na Praça Neuro Ramos? Foi. Também tem. Mas foi uma vez. É uma área deles, né, Marina? Tu que tá demais ali, né? Eles que mandam. Ah, a gente tem que aprender a dividir o mesmo espaço. A Marina que é de Curitiba. Não, eu sou de Guarapuava. Guarapuava. Paraná. Paraná. Botou a mochila nas costas e abandonou o Leitequente. Veio pra cá. Bom, eu já saí do Paraná, na verdade, com 17 anos. E eu vinha pra Santa Catarina, já algumas outras cidades aqui perto que eu morei com meu pai, com meus irmãos. E depois eu resolvi vir pra Criciúma, porque é uma cidade um pouco maior daquelas que eu estava antes. Mas é legal trabalhar em Criciúma? É uma cidade boa? Vai responder depois do jornal. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. Olha, liga. 43 coisas que empolgam todo jovem com alma de velho. Tu, né? Eu que compartilhei isso no Avesso. E ainda te marquei. Maravilhoso. Vai, velhinho. Vai. Fala pra gente. Só eu, então, aqui na lista. Olha, eu acho que eu tô bem nessa lista, mano. Vamos. Vamos ver o amigo ligar cancelando os planos para a noite, justo no momento que você ia inventar uma desculpa. Ai, delícia, delícia. Cancelar o programa, delícia. Marina, não tá com vontade? Tá, mas tu dá não pras pessoas. Hoje em dia eu tô agradecendo se cancela, vai. Planejar no final de semana inteiro de acordo com o que você quer cozinhar. Isso é perfeito. Isso aí é maravilhoso, maravilhoso. Ou melhor ainda, não planejar nada pro final de semana. Não, isso é maravilhoso. Não tem nada pra fazer. Aprender uma nova receita e marcar um jantar com amigos para poder exibir o seu novo dote. Eu não cozinho, então pra mim não vale essas. Cozinha, Maria? É, eu cozinho um pouco, sim. Então, tu e o Mano podem fazer esse aí. E todo mundo ir embora antes das 10h30 da noite. Nossa, mas é 10h30. Ué, ter 8 horas de sono, isso aí não existe, né? Maravilhoso. Mais, né, gente? Não só 8. 10, 12, vai. 10 horas de sono. Quero mandar um beijo pra Maria, que é minha amiga, que essa noite ela dormiu 14 horas. Ela falou, fui direto, guria, direto. Ela dormiu 14 horas. Dormiu, dormiu. Muito bem. Seu amigo organizar um almoço de aniversário em vez de uma festa. Maravilhoso, hein? Isso sempre acontece. Não, eu prefiro a festinha dos amigos, vai. Ficar com vontade de beliscar alguma coisa depois do jantar e se lembrar do bolinho que fez. Já fez? Já fez? Tu tá fazendo bolo, né, Pitty? Não, não sou eu. Ah, não é? Não, aquelas mãos não são minhas. Ah, é? Viu os vídeos teus fazendo bolo. Não, não são minhas. Ah, tá. Você não tem esses dotes? Não tenho dotes. Onde você bota a mão, estraga? Não, é. Não dá pra botar a mão. Não consigo tocar. Tem o remidas que onde botava a mão virava ouro. Você é o remédio, né? Onde você bota a mão, você acaba com tudo, né? Não tenho dons. Ganhar da mamãe um pijaminha super aconchegante. Ai, delícia. Não, tem crediário em loja de lingerie, assim, maravilhoso. Eu durmo pelado. Você vê que dorme pelado e emagrece, né? Ah, emagrece? É, dorme pelada. Então, tu não tá dormindo pelado. Mas agora com esse frio não dá coragem, hein? Não dá, não dá. Acordar de manhã, sabia? Você acorda de manhã, as coisas somem no frio. Somem, mano. Mas, tá bom. Mas aparecem no verão? Não, tá aparecido, tá aparecido. Então tá bom, tá ótimo. Mas no frio, no frio, encasula, encasula, sabe? Você fica só a cabecinha olhando, assim, no buraquinho. É, me falaram. Só olhando, assim, ele fica... Já aconteceu, Marcos. No frio, no Marco Burgo também acontece isso, Marco. O Marlos veio até de toca, de gorro. É inverno real, já, aqui em Marcos. Ah, aqui, ó. Em abril. É o melhor ainda, meias de dormir fofinhas. Nunca dormi com meias, não consigo dormir de meias. Não, me abafo também. Não dá, não dá. Não dá, Marina, dorme de meia? Eu durmo sempre de meia. Faz fio terra, Marlon? Nunca fez fio terra? Já fez fio terra? Nossa, caiu até um negócio aqui na rádio, a hora que você falou. Já fez o fio terra, Marlon? Geralmente eu tiro ali o fio terra do plug. Mas o que tem a ver com a meia? Não, porque o fio terra no frio, que tem gente que pega o pé. Eu gosto de pegar o pé e tirar pra fora do edredom, assim, só o pé. Só o pé, só o pé. Só pra equilibrar, né? É pra equilibrar o monstro. O ruim é os monstros na noite. O monstro que vem e pega o teu pé, né? Exatamente. Eu tenho medo disso aí, eu tenho medo. Eu também, porra, eu me tapo até o pescoço. Só pra garantir. Isso aí é fobia, cara. Tenho medo disso aí, é fobia. Ir ao cinema de dia, já fui muito. Ai, não. Não, já fui. Não, não, não. É, é coisa de velho. Sozinho. Mas lá dentro é escuro, nem faz diferença. Ou juventude, é juventude que vai, né? É. Conseguir manter uma planta viva, eu deixei um cactos morrer. E só precisa de água uma vez por ano e uma gota. E ele morreu, meu cactos. É, ele morreu. Morreu. É, é evolução, né? Tem uma plantinha, acho que é evolução. Tem o contato com ela, acho positivo. Sabe o que eu vou fazer agora? Aquelas plantinhas, aquelas, como é que é? Os bonsai. Eu vou treinar a minha paciência com bonsai. Tu lembra aquelas batatas em saquinho que tinha que crescer o cabelinho? Não. Vocês não lembram, gente? Você tinha batata que crescer cabelo? Não. Tinha o cabelo, gente. E o cabelo dele era planta. Como que vocês não lembram? Ah, é verdade. O senhor cabelo de batata? Eu acho que era. Era parecido. Mas que planta era aquilo? Não sei. Ah, se o ouvinte souber, manda pra gente no 988340678. Seu amigo, pedir analgésico, absorvente, lenço, escova de cabelo, chiclete e você poder ter tudo na bolsa. Ah, ótimo, amo. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher, né? O homem não quer. Comprar tênis novos que não são muito confortáveis e que você pode usar para ir ao trabalho. Bom, né? Tênizinho novo tem seu valor. É ter que tomar conta de um cachorro. Falei, cachorro. Esse dia é um amigo meu. Eu tava conversando com ele. Ele foi casado. E aí ele se atrasou. A gente tava lá comendo um X lá no X. Tá comendo um hambúrguer bacana. Um hambúrguer bacana lá. Um diner. E ele disse, não, eu vou me atrasar um pouco que eu tenho que devolver o cachorro. Que ele tem guarda compartilhada com a ex-esposa do cachorro. Sim, existe. Eu já vi o Almada falando aqui na rádio. Eu não sabia. Tem tudo um direito para os pets. Abraço, Bodão. Eu falei que ia dar um abraço pra ele. Tem muito casal, mano, que separa e continua com a guarda do cachorro. Se falam pelo cão. Uma amiga minha ainda vai ficar com o cão dela esse fim de semana, por sinal. Ah, que bom. Hoje em dia as pessoas estão dando bastante valor a esse carinho. Ao menos, né? Acabou o relacionamento, mas continua ali o zelo pelo bichinho. O bicho continua. Caminhadas longas seguidas de almoços fartos. Isso é coisa de velho. É, caminhada... Programa de televisão sobre cozinha. Isso aqui é verdade, cara. Você vai ficando velho e vai vendo programa de cozinha. Não, o jovem também vê. Quem gosta de cozinhar vê esses programas. Comprar um novo produto de limpeza. Nossa, maravilhoso. Comprar produto de limpeza é coisa de velho. É, esse é real. É o cara que vai pra comprar produto de limpeza. Pressionar o preço da vassoura. Vocês já viram o preço da vassoura? Quando você comer... Nada barato. Eu já tava conversando com dois amigos, um casal, de amigos casados, e nós falávamos sobre remédios. Eu falei assim... A gente sabe quando envelheceu, quando você senta numa mesa e fala sobre remédio com as pessoas. Você tá velho. Mas sobre filhos também, não? É, mas eu não tenho. Sabe as amigas, assim, só falam de filho, filho, filho. A gente não tem, né, Pete? É, não. O nosso papo são mais... A gente pode falar como fazer filhos, né? Tá, pode ser. E daí a gente pode explicar pra elas... Ensinar. Mas já fizeram, né? A gente não pode explicar nada. Eles sabem mais que a gente. Será? Sabe. É, tá. Pegar um voo em horário normal em vez de pegar às seis da manhã por ser mais barato. Isso aqui é bom quando o cara evoluiu, sabia? Quando você tá mais... Descobrir um novo... Às vezes de nove, se eu faço. Você faz? Claro, pra ser mais barato, vai mais cedo, né? Fazer o quê? Não, mas é o contrário. Você pega um voo em horário normal. Porque é mais caro. Você não liga quando você envelheceu. É, daí... Ok. É. Ficar todo convencido por ter trazido um casaco e um guarda-chuva quando o tempo vira. Isso é conceito de mãe eterno, né? Leva o casaco e leva mesmo. Porque vai dar breve. Descobrir um novo passatempo caseiro, como bordar ou escrever um diário. Meu Deus do céu. Você quer... Já bordou, Pete? Nunca. Não tem cara de ter bordado. Nunca, nunca. Não sei pegar nada a mão. Eu gosto de artesanato, mas não exatamente de bordado. Mas eu gosto sempre de fabricar algo novo. Mas a tua personagem é toda artística. Sim, ela é toda fabricada por mim. E é tudo que tu faz? É, boa parte. Eu costumizo. É, customizo. Tá lento, ó. Essa era a deixa pra te fazer o merchan, né? O merchan da arco-íris? É, mas a gente... Claro, não, mas é só passar no arco-íris, no espaço artístico, é que lá tem curso de tudo. Como eu não sei bordar, vou ter que me matricular lá. Entendeu? Patchwork... Tá quase o Arquimedes. Quase o Arquimedes. Eu tô... Mas eu tenho que ir, eu tenho que ir. Tá bem, você tá bem. E passa aqui o papel. Não, é que não tem o papel hoje. Ah, não tá aqui. Mas enfim, é na Enrique Laje. A gente só pode passar lá na Espaço Artístico e fazer todos os cursos. São mais de sete tipos. Tá tudo certo. O que mais tem aqui? Não quero mais ler essa. Tem 40 itens na lista, pelo amor de Deus. A gente não vai entrevistar a Marina. Entra lá no Facebook do Programa do Avesso, tem lá essa lista aqui, 43 coisas que empolgam todo jovem que tem alma de velho. E tem o YouTube também agora, né? Tem o YouTube, né? Ah, vamos passar pro povo. É. Explica pro povo o que a gente precisa da ajuda deles. Então nós vamos implorar pra você. Pelo amor de Deus. A gente fez o YouTube do Avesso agora. YouTube. YouTube. O tal do canal, gente. É o canal do YouTube. O canal do Programa do Avesso no YouTube. E aí eu vou começar a botar os vídeos. Mas por enquanto todos os programas estão lá, que nós estamos colocando. Só que nós precisamos de 100 inscritos pra poder mudar o URL. Sabe o que é o URL? Isso é coisas que o mano que entende. Mas pra poder acessar youtube.com.br, Programa do Avesso, a gente precisa de 100 inscritos. Então é só... É muito fácil. É muito fácil. Entra lá e se inscreve. Só clicar, né? Um clique. Um clique. Um clique. Quem se inscrever, a gente vai sortear o quê? A gente dá um presente. Vamos sortear alguma coisa. Alguma coisa a gente dá. Ah, olha aqui. A gente vai dar um hambúrguer da Diner, pra gente vai sortear um hambúrguer da Diner pro cara que se inscrever, os inscritos, quando chegar a 100 inscritos do Programa do Avesso. Mas dá de ver lá quem tá inscrito? Sim, dá pra ver. Ah, então fechou. Então vamos sortear entre os 100. Entre os 100. Olha aqui, ó. Desafio do Avesso. Então, o hambúrguer da Diner e o hambúrguer da 100. Com as fritas completão, né? O refri, o combo bacana, a gente dá pra eles. Pode ser? Pode, fechado. Quem tá aqui hoje, então? Hoje a gente recebe a Marina Padilha. Ela que é atriz, vitrine viva. Ela que faz a boneca Haruki. Por que que você começou a fazer isso? Bom, eu comecei porque eu sempre me identifiquei. Você é nerd. Não, não sou nerd. Eu sou arteira. Arteira. Arteira, como a gente diz, pra quem gosta de arte. Independente da arte, eu gosto de tudo um pouco. Como desde pequena eu fiz teatro. Fiz o do colégio, gostei de estar à frente, nos palcos. Você gostava, assim, de ser a primeira sempre a aparecer? É, eu sou leonina. Então, sou leonina. É sempre daquelas que gostam de estar fazendo algo diferente, algo criativo. Isso no sexo também. Só pra saber. Bom. Marina, Marina, tu olha como hoje ele tá bobo. Nossa, hoje eu... Pode dar no meio dele, tá? Fica tranquila. Eu vou fingir que não... Não aceita as perguntas dele. Eu vou fingir que não vi. Não precisa me respeitar. Fique coagida. Não precisa me respeitar, não. Então, daí, desde pequena, como eu sempre fiz, trabalhei com a parte de teatro. Eu sempre tive uma vontade de fazer algo diferente, depois de adulta que eu trabalhei, mas eu acabava sempre achando que não tava no meu lugar certo. Eu sempre achando que não estava confortável no trabalho, onde eu estive e... Você trabalhava com o quê? Bom, já trabalhei de tudo um pouco. Minha família teve restaurante, a gente teve um restaurante da família, eu trabalhei dois a três anos nessa área gastronômica. De tudo? Deve lavar prato até servir? Tudo. Garçonete, atendente, cozinha de tudo um pouco. Cozinhava? Cozinhava? Sim, eu era cozinheira também. Você era cozinheira no restaurante? Sim. Qual a sua especialidade, seu prato principal? Bom, eu gosto bastante de trabalhar com peixe. Peixe? Isso. Olha, peixe. Dá uma receita de peixe, então, pra quem tá com fome. Você veio a pinte e não almoçamos agora, tá desesperado da fome. Dá uma receita de peixe boa. Uma receita? Um pirão de peixe. Pirão de peixe. Muito bom. Tem valor, pirão de peixe. Com filé de tilápia, fica muito gostoso. Filé de tilápia, eu nunca cometi nada. Quero dar uma pausa aqui, o povo já tá se inscrevendo. Vocês são terríveis. É, só oferecer alguma coisa, né, cara? E aí vocês começam a se inscrever. Olha, eu me inscrevi. Se a gente pedisse, Marlon, Marlon... Olha só, ele... Mas ok, tá crescendo, tá? O ouvinte já tá dizendo assim, ó. Então, vocês irão precisar de somente 99 inscritos. Que acredito que ele já se inscreveu também. Inscreveu, né, cara? Maravilhoso. É só sortear um hambúrguer, né? É, se for rápido, a gente sortê dois, tá? O hambúrguer, eu até vou dar o hambúrguer, o que eu mais gosto, é o Strong. Não, olha o nome, né? Strong, não tem como ser ruim, né, Marina? Daqui a pouco eu estarei me inscrevendo também. Não, tu vai sair do programa e tu vai te inscrever, tá? Se não deu certo. Família toda, minha família é bem grande. Nós temos um computador aqui, nós temos um computador, a cara tem que escrever. Faz o seguinte, quem tá aqui hoje? Pitbull e como? Hoje a gente conversa com a Marina Padilha, artista de rua, que veio do Paraná e agora é nossa. Perderam. É de Criciúma? É do mundo. Filha de Criciúma? Oi? Filha de Criciúma já? Bom, eu gosto bastante de Criciúma, mas ainda pretendo viajar bastante. Quero conhecer o Brasil todo. Pois, então, do intervalo. Alguém tem que pagar a conta aqui, a gente já volta. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping Lombier Plural Coworking Bistec Supermercados Freta Vipcar Renault Criciúma Bom Jardim Residencial da TPS Construtora E Churrascaria Criciúma Marina Morena Marina Morena Você é esse pintor Marina Você passa tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto Que eu gosto Que eu gosto E que é só meu Marina Você já é bonita Com que Deus lhe deu Realmente Não, não, não Caymmi não tá com nada Marina vai pintar o rosto sim, né Marina? Eu discordo disso Você pinta demais até, não é? Ah, é necessário Eu gosto Eu me acho bonita Você já é bonita com que Deus lhe deu Ok, você é bonita Mas você quer pintar, né Marina? Mas eu me sinto bem Quem adora em Val Caymmi pra dizer que tu não vai pintar? Mas as mulheres elas não entendem isso, entendeu? Os homens acham as mulheres bonitas Quando se apaixonam por elas Eles não se apaixonam pelos manequins Que elas apresentam pra eles, entendeu? Pelas máscaras Eles se apaixonam pelas mulheres de verdade É, vocês acham que a gente tá sem base Sem um rimeuzinho, sem nada Aquelas porradas Mas é verdade Quando elas acordam O homem se apaixona pela mulher fedorenta Que acorda pelo bafo Pelo bafo É por aquela mulher Bafo de onça É aquela mulher que ele ama, entendeu? Ele se orgulha Até porque vai ser aquela que ele vai ter, né? Não vai existir outra, gente Ele se orgulha, assim, dela bonita Do lado dele, né? Eu vou explicar uma coisa pro ouvinte Todo homem gosta De chegar num lugar Por mais que ele diga que não E a mulher do lado A mulher dele chama a atenção Ele se sente bem com isso Ele finge que não Ele diz que não Né? Mas ele se sente Ele tá inflado Quando chega assim Imagina se ele entra com a Haruki Que é a boneca da Marina Padilho Nossa entrevistada de hoje Que ela tem o rosto totalmente pintado, Marina A boneca, sim A boneca é toda Tá, mas eu vi uma caixa Eu vou ser dentro de uma caixa de boneca Sim, é Logo que iniciei Em Tubarão Que eu iniciei lá Eu... Eu tenho um amigo lá Que é... Eu não sei se ainda ele se encontra lá É o Marcelo Nazar Não sei se vocês chegaram a conhecê-lo Que ele também faz estátua viva Que no início ele me ajudou bastante Com a parte de performance De respiração Todas as... Tem que ter controle Muito violento Me imagina Muito controle Que você não pode se mexer em nada, né? O negócio... É meio circense, assim, Marina Tu trabalharia num circo de boa? Porque tem uns espetáculos, né? Sim, tem vários De umas mulheres mais elásticas também Enfim No Mano fala de respiração Eu me acho que estou ainda no início do meu trabalho Porque eu ainda tô aprendendo Tem muitas técnicas que eu ainda não consigo Muito Eu abranjo um pouco mais a parte robótica De início E a estática Tem toda a parte de olhar Tem toda a parte de respiração Que... Quando a pessoa tem mais tempo de experiência Ela consegue ficar muito mais tempo Então o que é muito mais tempo? O que é pouco tempo pro seu trabalho? Bom, pouco tempo É alguns segundos, alguns minutos Que a gente consegue ficar totalmente estática Sem nenhum movimento Tá, a Haruki Vamos começar do começo A Haruki, ela é a tua personagem É uma das personagens? Na verdade, é a boneca viva A minha boneca, ela... Ela troca os figurinos Mas continua sendo... Hoje em dia, tu trabalha com a Haruki Isso, eu sou a Haruki Tu é Haruki Tu fica onde na cidade? Aqui em Criciúma Eu fico na Neleu Ramos Eu trabalho ali na praça Meio da praça Então, o pessoal só que passa a pé Que vai te ver ali O pessoal respeita O pessoal respeita o trabalho Olha, eu... Eu acho genial, tá? De verdade, eu fico... Eu acho... Eu gosto Eu acho que é coisa de criança Assim, olhar assim Sim, é um trabalho que... Principalmente com essa personagem Que eu escolhi Que eu me identifico É pra... Realmente pra trabalhar mais Com o público infantil Que eu gosto bastante Criança da Pira Porque as crianças me trazem Uma harmonia Uma alegria muito grande É o carinho delas É como você fazer parte De uma fantasia É... Elas te olham É como se elas estivessem Dentro de um conto de fadas Na vida real Assim como as crianças Os adultos também veem Os idosos Têm um carinho muito grande Pela boneca Não, independente Todos têm Mas é mais Esse público Acaba se identificando mais Com a personagem E quem que paga Financeiramente o teu trabalho? São as pessoas Que realmente Entendem a arte E que gostam Que conhecem E que podem te deixar Desde uns 10 centavos Até 10 reais Digamos 50 Qual foi o máximo Que tu já ganhou, Marina? Já ganhei nota de 100 De 50 Que delícia Mas isso é independente Porque qualquer pessoa Pode ver a arte Pode ser Ter algum valor Pra contribuir ou não Independente Da classe social Não interessa Vocês não ficam bravos Se a gente vai lá E põe 25 centavos Claro que não Porque Tá valendo Com certeza Ainda Esses dias eu tava no carro E fui dar E quem tava comigo Falei, faz favor Tem muito no carro? Já pide A moeda? É A moeda no carro Você deu no carro? Depende Já rolou de dar moeda no carro? Depende, né? Geralmente eu dou no carro Porque eu estou no trânsito Entendeu? É porque também tem vários tipos De artistas Tem aquele que realmente E acharam pouco Tipo, ai, nem dá, né? Vai dar pra ele 25 centavos Bom, mas é o que eu tenho aqui Já não ajuda? Não Eu já fiquei preocupado com isso também Deixar pouco Qual é o justo, né? Qual é o justo pelo trabalho? Aí o justo é cada pessoa Que define E que tem condições Não existe isso Porque às vezes Um sorriso Um olhar Uma palavra É muito mais valiosa Que qualquer dinheiro Por isso que eu perguntei Quem paga financeiramente Porque eu acredito que, né? Sentimentalmente Muita gente valoriza o trabalho E tu te sente plena Com certeza Mas não vejo muito por esse lado Porque se a gente for Para parar Para pensar Nisso A gente acaba não trabalhando Realmente Mas dá uma grana boa Por dia? Dá uma grana boa Legal? Sim, dá o valor Sim, necessário Para mim viver E são quantas horas de trabalho Com a boneca? Olha, na verdade Tudo depende do dia E do clima Do clima que a gente está Tem dia que eu não vou Tem dia que eu acordo E não estou me sentindo bem Não estou com a minha cabeça Meu coração num lugar Eu não vou Porque eu sei que Eu não vou conseguir Uma concentração Porque as pessoas Sempre tem a sua energia Porque a gente é A energia pura Tem dias que a gente Não acorda legal, né Maria? Sim E quando a gente não está bem Você espanta as pessoas As pessoas te olham E já sentem Olha, ela não está bem É a mesma coisa Que você fosse invisível Nesse momento Que você vai Mas quando você está feliz Quando você está radiante Consegue passar O teu amor A tua arte As pessoas veem Elas Elas fazem parte É como se fosse um chamado E tem alguma Regulamentação do trabalho Que está A moda agora é sindicato, né? O papo de hoje e amanhã é sindicato Mas tem algum sindicato Tem regulamentação Como é que é? É uma carreira profissional Tem nome para carreira Como é que é isso? Olha, artista de rua Não tem Na verdade A não ser que seja Fazer independente Pagar separadamente Mas não Mas agora a prefeitura Tem um projeto, né? Que tem inclusive o pessoal Que fica no trânsito Tem que usar os coletes Certo? Os coletes alaranjados Para ser identificado Como não Porque eles têm a campanha De não dê esmola, né? A esmola é isso Para o morador de rua Enfim E quem está com o colete Alaranjado É porque é um profissional Que está fazendo o seu trabalho E está entregando algo Para o motorista, digamos, né? Está fazendo o trabalho Então você pode colaborar com ele É, porque na verdade As pessoas Acabam aprendendo Aquele que é realmente O artista É aquele que está pedindo a esmola O que a gente tem que saber definir Porque artista de rua Não Mas é isso que nós motoristas Muitas vezes não sabemos, né? Ah, mas devo ajudar? Não devo? E não Quando está apresentando Está ali Te mostrando o serviço dele A arte dele Ok Mas tem os que são muito ruins, cara Bom, mano Mas tudo depende Da pessoa Se quer contribuir Tudo bem Se não quer Também não tem problema Quando o cara é ruim Eu não pago Sim, você está sendo sincero Em fazer isso Seria errado Se tu contribuísse Em algo que você não acredita Não é justo, né? Isso não é justo Com certeza Porque o artista de rua Não pede nada Ele apenas aceita Aquilo que as pessoas oferecem Não é cobrado nada Você conhece vários outros Artistas de rua? Vocês acabam se conhecendo? Sim, a gente sempre Acaba se conhecendo E um acaba ensinando o outro Acaba passando a sua experiência As suas viagens E já tem meio que o local marcado? Tipo, não Ali do lado do banco tal É a da Haruki A gente não vai poder Nos apresentar ali Eu fui esse começo de ano Para Balneário Camboriú E lá é muito movimento Na temporada E tem vários artistas Que vêm de vários lugares E países diferentes Realmente A gente entende Que não tem como ter Três artistas Em uma rua pequena A gente se divide Cada um vai para um espaço Um pouco distante Um do outro Para que Também as pessoas vão saber Que tem um artista As pessoas a gente Lá em outra rua Tem outro artista Que é bacana De se distribuir Pela cidade A cidade fica mais bonita também Sim, com certeza Mas se for uma cidade pequena Não tem problema Digamos, só tem uma praça Por exemplo, Turvo Turvo Só cabe um, né? Só a Haruki Só a Haruki Ermo 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 não cabe nenhum Entendeu? Não tem rua Mentira, nossos amigos de Turvo e Ermo Ele tá pegando o pé de vocês Já sinto machado Já sinto machado Quantos cabem? Só que olha assim É só que assim Os artistas de rua A gente se entende Não tem nenhum tipo de preconceito Digamos, se não tem espaço A gente vai trabalhar Nem que seja 5 metros quadrados A gente vai trabalhar junto Porque a gente entende a arte do outro E a gente sabe colaborar Claro que a gente sabe Se a cidade é grande Ou se a cidade é pequena A gente vai encontrar uma forma De se encaixar E de poder trabalhar junto Já roubaram teu dinheiro? Não, nunca roubaram meu dinheiro E se roubaram Eles dão na tua mão? Ou tem uma cestinha? Como é que funciona? É, eu tenho um cestinho Que é um que deixa no chão, né? Às vezes no chão Não, não Tu segura Tu tem a cestinha na mão da tua boneca Não, eu tenho um O meu lado que eu tenho Onde eu fico Uma caixinha onde eu fico Um pouco mais elevada E uma caixinha onde as pessoas Contribuem Mas você pede em algum momento ou não? Não, nenhum momento Nenhum momento você pede Não existe pedir, né? Não existe pedir Passar o chapéu Não existe isso, né? Não, a não ser que eu fosse Mágicos fazem isso Ou quando tem uma Uma apresentação, digamos É isso Às vezes Eu adoro mágicos Alguns trabalhos Eles passam o chapéu Eu fico apavorado com o Mário Eu fico querendo descobrir Fico apavorado com o Mário Ah, é maravilhoso Eu acho o trabalho divino Tá, Marina E tem dia que não dá nada? Um centavo? Não, não existe Geralmente sempre dá Sim, é claro Se eu vou Como eu disse Se eu vou em um dia Que eu não tô me sentindo bem E digamos Eu comecei a trabalhar Dez, quinze minutos E a cada segundo Eu tô ficando um pouco pior Eu penso Não, então eu vou embora Porque eu não tô bem hoje Não adianta E quando tu não aparece Tem... Como é que fala? É transeuntes? Eu adoro essa palavra Transeuntes da praça Os fãs da praça Sentem tua falta? Tipo, hoje ela não veio Eu acredito que sim Principalmente na frente Das lojas O tiozinho, né? Porque lá o pessoal mais idoso Fica na praça bastante É, tem bastante Então eles já devem ser teus amigos É, já reconhecem Outro dia eu tava passando Numa loja com a minha irmã Fazendo compras normais Aí os meninos da loja Perto onde eu trabalho De boneca Me reconheceram e... Olha, pela primeira vez Tô vendo ela sem a personagem Muito bacana Mas você não usa mais a caixa? Aquela caixa da boneca Você usa? Não, não tô mais usando Porque é acabar... Isso, só no início Alguns meses no início Até porque lá é um pouco Difícil a locomoção Não, a... E quando chove? Já pegou? Já tava paradinha lá E começou a chover do nada? Teve o dia Maquiagem escorrer? Nossa, que acaba com tudo Não é que chegou assim A escorrer a maquiagem Porque sempre que eu vejo As primeiras gotas A gente já sai do local Vaza, já vaza Não tem... Luvinha no verão, Marina Com essa roupa quente Bom, a gente acaba acostumando Na verdade O corpo acaba acostumando Com a... Porque tem meia até no braço, né? Luvinha Luvinha, meia... Não, acaba acostumando Naquele sol de 40 graus No centro de Criciúma? Tá louco? Como é que você costuma? É, no deserto também Se você faz sentido Mas são vários looks Tem um look verão, não? Da boneca? É, eu tenho alguns Que são mais fresquinhos Mais fresquinhos Alguns um pouco mais fresquinhos O cabelo rosa é da Marina Ou é da Haruki? Eu fiz próprio pra personagem Mas eu sempre tive a vontade De ter um cabelo colorido Então... Na verdade, você usou então Você usou a personagem Pra liberar suas personalidades É, as minhas vontades também É claro que no meu dia a dia Eu sou um pouco bem diferente Da bonequinha, né? Só um pouco... E você pensa em fazer outros personagens? Bom, no momento Eu ainda não tô pensando Você devia fazer a Chun-Li Chun-Li do Street Fighter É legal E sair dando porrada Em todo mundo Ia ser bacana Você arrebentar os caras Não, né, Mano? Ela não vai ficar na praça Dando porrada nas pessoas Mano? Essa parte de agressão Não é comigo Não, mas a Chun-Li Ela só se defende pra bater Ah, sim Por enquanto não tá precisando Você podia fazer a Chun-Li Mas tem algum outro Que você já pensou? Algum outro personagem? Bom, como eu sempre Como eu disse Eu gosto bastante Da área infantil E mais pra ficção Bom, mas não tem exatamente Um personagem Talvez uma... Tipo a Ana Do Frozen Eu acho muito Um pouco clichê já Porque é todo... Ai, tem muita Ana e Elza Por aí, gente É Ganhar dinheiro não é clichê Entendeu? Não, mas não é só pelo dinheiro Que a gente trabalha E daí Você tem que se sentir bem No personagem que você tá fazendo Não adianta fazer um personagem Moana Moana tem pouco Sim, é Isso é muito interessante Moana tem pouco Mas a Haruki fala ou não? Não A Haruki é É só na parte mímica A não ser Então se as crianças Vêm conversar contigo É... Só mímica Você faz vinha Total É, a gente improvisa um pouco Pena que não dá de ela fazer aqui Que o ouvinte não vai ver, né? Vai ver o nosso Instagram Vai botar depois É, a gente vai gravar um videozinho É, a não ser Quando eu tô Entre o O trajeto Indo pro trabalho Voltando É claro que a Haruki Vai conversar com todo mundo Tirar foto com quem queira E as crianças querem Elas batem foto para Bastante Bastante foto Bater foto com você mesmo Sim, as pessoas sempre acham Eu tenho que contribuir Alguma coisa pra mim Tirar foto Isso não existe Qualquer pessoa pode tirar foto Não é cobrado Nada A não ser que tenha vontade Podia cobrar, Marina Porque todo mundo cobra Nesses parques aí, ó Eles inclusive botam aqueles Araram aquelas coisas em cima de ti E tu fica batendo foto faceira E depois eles vêm e te mordem Dinheiro É verdade, sim Eu acho isso Acho isso Tem que pagar É bacana É lá fora também Quando você bate lá Sim, é Eu tô dizendo Tem que pagar os parques aí Eles chegam Eu te rodeio com milhões de coisas Quando tu vê Agora eu vou falar uma coisa pra você Que não tem enrolação, entendeu? Não tem enrolação Não é essa treta que você tá Ouvindo no avesso aqui Desse cara fazer foto Não tem É você passar na Estilo e Luz Entendeu? Você passa na Estilo e Luz Não tem enrolação Tudo com 50, 60, 30, 40 Tem desconto pra tudo Que é coisa, entendeu? Fazer igual o Silvio Botini Ah, Botini Tem desconto Tem desconto Você vai lá Passa na Estilo e Luz Passa na Estilo e Luz Toda loja Toda loja com 50% de desconto É só dizer que eu vi o avesso Que a Selma vai te dar mais um choro Mas a Selma tá caprichando, né? É, ela vai te dar mais um choro No metade aí Boa, boa Preciso de um lustre Tô precisando Preciso pra minha casa Você trocou as lâmpadas pra LED já na sua casa? Já, já troquei por indicação delas Ah, ainda bem Porque dura bastante, né, mano? É, você é inteligente É inteligente Então passa lá em Estilo e Luz Tem tudo que você imagina Uma completa linha de iluminação Placas de fitas de LED Pendente, lustres, plafons Como diz o Arthur Plafons Plafons de cristal Crystal plafons Eu falo em inglês, tá? Falo em inglês, ok? Lâmpadas e abajures Abajures eu acho a palavra mais feia do mundo Abajur? Abajures Borgonzola é pior Abajures Negociar na Estilo e Luz É flexível É ágil É prático E é fácil demais Iluminação Aproveite a hora Venha pra Estilo e Luz E faça suas escolhas Avenida Santos Dumont 1504 Fone 3413 9331 Beleza? Estilo e Luz É parceira do Avesso E nós acreditamos E a gente já volta Aqui no programa com mais Estátua Viva, é isso? O Haruki A nossa bonequinha Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Beijão Pitch Mano O ouvinte colocou Valendo o hambúrguer da Dine É grossa, né? É um combo Curtindo o Facebook Escreveu no canal YouTube é curtindo Ah, não é curtir? Não, se inscreveu Mas é dá um like, tá? Se inscreve aqui É um like, gente Não, não é um like E se inscreve no canal Inscrever-se Daí você clica Ok? Quero mandar um beijo Para Débora Thomas A gaúcha mais linda De Criciúma Olha Olha a resposta Fala isso Ouvindo o Avesso Dizendo o seguinte Tinha que ser um hambúrguer Que vocês tinham que sortear Ela falou aqui para mim Óbvio, ótimo, né? Óbvio Vitrine Viva A gente brincou no início Mas é real mesmo As pessoas tentam te fazer rir No caso do trabalho da Vitrine Viva Que tu tem que ficar congeladinha ali Sim, existem pessoas que querem te desestabilizar no teu trabalho Mas eu... Não por mal, né? Sim, eu levo na brincadeira É claro que tem algo Tem pessoas que passam dos limites, é claro Quais são os limites passados? Eu gosto de 30 Por exemplo, você cutucar a pessoa, apertar... Aperta você? Eu passo... É, apertando o braço Daquela apertadinha assim para ver? Isso, para ver se realmente é real Mas tem assédio As pessoas falam besteira para você? Assediam você? Existe, sim Mas não que eu fique me importando, não A gente se importa mais, né? A gente tem que acabar relevando algumas coisas É que o idiota tem em todo lugar, né? Entendeu? Sim, existe em todo lugar Ô Marina E... Fugiu minha pergunta Não, você falou Você falou de horas, preparação Mas você não falou quantas horas É o máximo que você consegue ficar parada Sim Sem... Sem... E a pergunta era essa, minha pergunta Tem um tempo que tu tem que ficar Ou vai no teu máximo do dia também? E se dá uma coceira? Coceira Não, mas às vezes acontece, né? Geralmente quando tu tem que ficar parada Alguma coisa acontece No teu corpo, tu tem que se mexer É, e tudo depende da tua mente Se você está desconcentrada Alguma coisa vai te perturbar Bom, eu consigo ficar até 4 horas Parada Mas calma A cada uma hora A cada uma hora eu tenho que fazer alongamento Tenho que parar uns segundos pelo menos a me exercitar, né? Porque dá problema de circulação É, o corpo não foi feito para ficar parada Sim, não pode Isso não tem como E quais foram os maiores desafios da profissão? No começo você achava ela digna quando você começou? No começo eu me senti um pouco em dúvida, realmente Eu imagino que o começo deva ser Mas será que eu estou trabalhando? Não estou? Tinha, tinha? Rolava essa dúvida, Marina? Bom, não exatamente em relação a isso Mas é um pouco É o conhecimento dos lugares onde você está Porque cada cidade é diferente Mas com o tempo que você vai aprendendo a sua performance A se concentrar Porque é a mesma coisa que uma meditação O nosso trabalho E você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo Você tem que estar fazendo aquilo com a alma e o coração inteiro Já deu para ver que eu e a Pitty não serviríamos para esse trabalho É, tem muitas pessoas que tentam e não conseguem Outras que acabam realmente conseguindo Você inspira muitas pessoas que começaram a fazer por causa de você? Aconteceu já o nosso Pô, Marina Não, eu comecei porque eu te via, bacana Sim Não que exatamente tenha começado a fazer algo parecido Mas muitas pessoas já me perguntaram Como eu comecei o trabalho Sobre a performance, sobre figurinos Como se faz a maquiagem, essas coisas assim Você nunca bateu em ninguém Tipo aquele nosso estátua, o Prato Ele arrebentou o cara, lembra? Que foi roubar ele Feito, né? Ah, ele deu Tentaram roubar ele, ele avançou? Sim, ele deu Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, cara Aquele que foi de Prata Marcelo Nazar Marcelo? São amigos? É, ele sim Eu acho muito bacana Só que o Marcelo indica com as pessoas Ele meio que gobe É porque ele é A performance dele é um pouco diferente Da estática totalmente parada Porque ele interage com o público É um pouco diferente E é, ele Ele que me ajudou bastante assim no início Ele é de onde? Algumas dúvidas Ele, ai Tá que faz tempo também? Ele já faz 10 anos 10 anos que trabalha com a arte Ele vem aqui numa vez Pra ele vir aqui Fala que a gente convidou ele Ele já veio no ponto a ponto Ele veio no ponto a ponto Eu lembro dele Já veio no ponto a ponto Além de um grande artista Ele é um grande escritor Eu tenho o livro dele É mesmo? Que legal Bá, cara Vamos trazer ele aqui É, eu acho que ele está em Tubarão Eu acredito Eu não falei mais com ele Eu não vi mais ele em Criciúma É verdade Eu faço tempo que eu não vi É, ele saiu daqui Ele ficava sempre na esquina Da Joaquim Nabuco Com a... Acho que ele ficou um pouco Chateado Acabou acontecendo algumas coisas Que ele não ficou muito confortável Na cidade Ô Marina E tu tem algum ritual Na tua casa Antes de... Quando tu começa a se montar Tem Eu gosto bastante de silêncio Olha Pelo menos umas duas horas Silêncio absoluto É duas horas de montagem? É, uma hora pelo menos Pra mim me acalmar Me concentrar Me preparar Fazer toda a maquiagem E sair de casa E tu vai pra praça a pé? Eu vou de ônibus Tu vai pro ônibus O de Haruki? Sim, eu vou Interagindo com as pessoas Brincando com as crianças É muito divertido Esse trajeto É rapidinho Mas é bem bacana É no terminal Deve ser legal mesmo Tem que pagar? Paga o ônibus? Sim Normal Com certeza A Haruki boneca também paga Pra andar de ônibus Com certeza O pessoal já reconhece O show já começa ali Já conhece É, já começa na porta de casa Mas eles te pagam já Dentro do ônibus também? Não Não, não Não, não Fora do trabalho Tem algum lugar que você não pode? Por exemplo, você não pode no terminal Eles proíbem? Tem alguma coisa assim ou não? Trabalhar no terminal? É Não entendi É, você Não, nunca trabalhei Parada Como é que você fala? Qualquer lugar é válido? Qualquer lugar você pode chegar e parar e Não Não, eu acredito que não Você tem que saber O lugar certo, né? Porque é mais no lugar público E também onde não vai atrapalhar Onde as pessoas estão passando O comércio também Então eu prefiro trabalhar nas praças e na... Final de semana trabalha muito? Por ter mais fluxo de pessoas é melhor? Final de semana eu trabalho no sábado Sábado e domingo não? Não, domingo não Aí eventos Se as pessoas quiserem te contratar Faz bastante? Festinha infantil É, festinha infantil Aniversário Que legal, né? De bebê Contrata a Haruki Ela vai lá em uma criança Sim, bem bacana Ela também vai contratar você pra ficar parada Não faz nada Ah, mas daí É também pra recepção Aniversários, casamentos Aí você recebe as crianças Você faz aquela... Sim Então deixa o teu contato pra audiência Que pensa em te chamar Ah, sim Meu telefone é 996 996 Meia Meia 37 Ok 0045 0045 Isso, meu Facebook é Marina Padilha Facinho, né? É só procurar lá, tem as suas fotos Isso, tem também a página da... Você tem poucas fotos Você tem que botar mais fotos Sim, tem que colocar mais fotos É, tem pouca coisa Ela foi procurar lá Hoje em dia tem pouca coisa Tem que botar mais fotos do trabalho, na rua Acho que é legal, né? Sim, sim Passou teu Instagram? Qual que é o Instagram? O Instagram tá Marina Padilha também Marina Padilha, ponto É só a página que tá... Pode ir, né? Isso Fácil, tem abraço? É, a Marina... É, daí tem a página que tá a Boneca Viva Haruki Boneca Viva Haruki Isso Haruki com H, né? Isso, com H E K Com H E K Haruki com H e K Agora mesmo ninguém sabe escrever mais nada Depois de explicar Só piorou, entendeu? Não dá tempo pra mais nada Agora dá tempo Dá tempo ainda, com certeza De você fazer um ótimo negócio na sua vida Dá tempo de você Consultar um corretor da sua confiança E fazer a compra do Bom Jardim Residencial Entendeu? Porque tem a cara da Pitty Tem a cara do Mano Tem a cara de todo mundo Então tem uma boa cara, né? Você acha? Lógico Opa, Rude, mesmo nome Ah, é? Boa Bom Jardim Tudo bacana, assim? Tudo padrão São apenas, eram apenas 31 unidades Próximo ao Nesc Ponto de Gás Na sacada pra Churrasqueira Pra você abrir a mão Playground Trazer os amigos Elevador, salão de festa E tudo isso pelo programa Minha Casa Minha Vida Barato, bacana e fácil de comprar Entendeu? Até radialista pode comprar isso Imagina É de boa demais Até boneca Viva Todo mundo pode comprar isso É bom demais É bom demais Ah, é verdade Tá bom levar, então Tem a cara da Pitty Tem a cara do Mano Tem a sua cara Acesse tpsconstrutora.com.br Conheça melhor esse prendimento Olha, e se não tem mais Merchan hoje louco Daquele de ontem Se aquelas promoções Hoje não Ontem tem umas promoções Muito loucas aqui no avesso Ah, porque ontem Nos mandaram pra Paris, Nova Iorque É, tem o preço de banana Maravilhoso A preço de banana Não dá tempo pra mais nada Tem abraço, Pitty? Tá bem hoje? Não, eu não Não, a Marina Tem É, vou fazer você ter um abraço No avesso Bom, eu gostaria de agradecer a todos Que apoiam o meu trabalho E que sempre estão me dando Essa energia positiva Pra mim continuar A minha família Que sem dúvida É meus maiores apoiadores O meu irmãozinho Otávio A minha mamãe A Jacira Meu pai Joel Todos sempre apoiaram Com certeza Sempre apoiaram É a única da família Que faz esse tipo de arte? Sim Eu sou a ovelha colorida da família Ovelha colorida Tá certo Olha aqui, hoje é quinta-feira Você já conhece o frigorífico Do Bistec Supermercados As carnes do Bistec São selecionadas E distribuídas diariamente Em todas as lojas Através de um setor próprio De logística Olha, bom demais E garantindo Um super controle De qualidade Em todas as etapas Tudo direto Da nossa casa Do Bistec Pra sua casa A linha de carne vermelha É produzida Com matéria-prima De mais altíssima Qualidade Você olha pras carnes Do Bistec Você sabe Elas são maravilhosas São gostosas Dá pra fazer um belo churrasco Até você que não sabe Fazer churrasco Vai fazer, beleza? De raças especiais E animais totalmente selecionados Resultado é sempre O melhor sabor Quero aproveitar Essas e outras vantagens Sem sair de casa Acesse Bisteconline.com.br Compre pelo seu computador Tablet ou celular É rápido É fácil É Bisteconline É programa do avesso Que acabou, Pitty Pode ser? Tem, de manhã voltamos Sexta-feira E daí Depois a gente só volta Na terça Que tem mais um feriado Ai meu Deus Se Brasil tá uma coisa, né? Beijo, boneca Beijo Obrigada pelo convite Até mais Eu não sou boneca? Até mais Até mais Até mais Até mais Tchau